Olha, venha ver, tanto tempo, mas resta a volta, a vida, não esqueça o que sonhou, meu bem, olha bem. Tempo sem parada, vem fechar a ferida, aperta o vão, acalentar o coração, meu bem, olha bem. Veja a brisa que eleva, lenta a pluma em espiral, aspire o puro da vida, canta e canta mais, deixa o peso que ficou, vai além de onde viveu, abra o mundo e olha mais e mais daqui, deixa o peso que ficou.